O assalto aconteceu por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira. Dois rapazes utilizando uma moto escura e um revólver, eles invadiram a Receita Estadual de Maringá, que fica localizada na Avenida Prudente de Moraes, com a rua Piratininga. Anunciaram o roubo, só que não foram atrás do dinheiro, e sim do revólver calibre 38, que um vigilante trabalhava no momento. De acordo com informações da polícia militar que esteve no local, os bandidos estavam utilizando uma pistola, e no momento da abordagem já chegaram pedindo pela arma do vigilante. A ação dos miliantes durou cerca de um minuto, e agora a Polícia Civil de Maringá vai analisar as imagens para tentar identificar os criminosos que praticaram o assalto e levaram o revólver do vigia. O objetivo era só pegar o revólver e fugir. Foi então somente subtrair ali a arma do vigilante, uma ação bastante ousada e bastante rápida por parte dos indivíduos. em dois, pelo menos, agiram no momento. Um acabou realizando um golpe, uma gravata, uma chave de pescoço, no vigilante, imobilizando, enquanto o outro retirou a sua arma, um revólver calibre 38, segundo indivíduo também armado com uma arma de fogo, e acabaram levando, se evadindo em direção à Vila Olímpica, levando a arma do vigilante. Bom, a polícia agora está atrás de imagens de câmeras de vigilância do próprio ali estabelecimento, do prédio ali, da Receita, e de outros comércios também, para ver se consegue alguma informação a mais. Exatamente. Temos as imagens do próprio local ali, e certamente serão verificadas outras imagens ali das proximidades, para se verificar a direção que essas pessoas tomaram, e também se tomaram algum veículo ali nas proximidades para realizar a fuga.